Bom dia, tia. Agora, ó, sem gritaria. A família inteira de Paloma está em perigo. Não tem nada aqui pra vocês, não. Sou mãe de família, sou trabalhadora, mas não tem... Vamos fazer o que a gente mandar, tá entendendo? Pode... Leva o que vocês quiserem da casa, pode levar. Só não machuca meus filhos. Hoje... Onde vai soltar a mansão do patrão? E vocês dois vão levar a gente. Como é que é? Bom sucesso!